Veja só, o Supremo não considerou provas materiais os pagamentos feitos pela Visanet? Não foi dinheiro que o Supremo considerou público e usado indevidamente? Primeiro, não é dinheiro público. A Visanet é uma empresa privada. Mas, no caso, o Supremo não considerou como público? Mas o Supremo cometeu um erro jurídico de gravíssimo que nós vamos levar isso à revisão criminal. Primeiro, o dinheiro não é público, é privado. Alguém que deve para a Visanet estar inscrito na dívida ativa da União? Isso é ridículo. Segundo, há provas, e elas serão apresentadas agora já nos recursos e na revisão criminal, que todos os serviços foram prestados. Há provas. A campanha do Ourocard, primeiro que é preciso ficar claro que os recursos da Visanet vêm de 0,1% de cada movimento de cartão. Cria-se um fundo de incentivo Visanet. Esse fundo é privado. O fundo paga, deposita na conta da agência de publicidade no Banco do Brasil ou no banco que a agência tiver. No caso, a DNA tinha no Banco do Brasil. Não é dinheiro do Banco do Brasil para a Visanet, para a DNA. É dinheiro do proprietário de cartão Visanet, que usa, para um fundo privado de incentivo que pagou a DNA. E todas as campanhas estão comprovadas que elas foram feitas e os valores. Foi feita uma auditoria pela Visanet, há auditorias do Banco do Brasil e está se fazendo agora uma auditoria independente. Vai ser apresentado o campeonato de vôlei de praia, o campeonato de tênis, a campanha com relação ao Ciro de Nazaré, o Réveillon do Rio de 2003, se não me engano, os shows, as campanhas culturais. Música Vamos lá.